Olá, seja muito, muito, muito bem-vindo à Semana de Oração Jovem 2021 com o tema Chegou a Hora. Talvez você estava esperando aí um palco, um púlpito, com uma banda tocando. Essa proposta da nossa Semana de Oração desse ano, ela é bem diferente, mas eu não tenho dúvidas de que você vai ser ricamente abençoado por Deus, por tudo aquilo que a gente vai ver, seja pelo formato, seja pelo tema que nós vamos abordar ou pelos temas que nós vamos abordando a cada encontro. E eu não tenho dúvidas que a jornada que a gente vai começar hoje, quando nós concluirmos ela, você vai ser assim ricamente abençoado e você vai ver que valeu a pena tudo isso. Eu vou pedir para você começar compartilhando essa nossa live com seus amigos, com os jovens da sua igreja, com aquele amigo que você convidou para assistir essa semana. Afinal de contas, hoje você viu nos stories, no nosso feed, enfim, nas redes sociais do Ministério Jovem, que é um desafio ali para você compartilhar essa live, convidando seus amigos para participar dela. Então eu não tenho dúvidas de tudo aquilo que a gente vai vivenciar aqui vai ser incrível. Cada dia, hoje, sábado à tarde, cada noite, a partir de amanhã, nós estaremos juntos. Nós teremos aqui amigos especiais, convidados especiais, cada noite debatendo sobre um tema importantíssimo na sua caminhada com Cristo. E a cada tema que nós vamos conversar aqui, todos eles têm a ver com chegou a hora de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão, de se propor a vivenciar algo novo na nossa caminhada com Cristo. E antes de nós começarmos a conversar e tudo mais, eu quero apresentar para vocês aqueles que estarão conosco nesse dia. Na verdade, todos os dias vocês verão a minha aqui, a gente vai estar conversando. E eu também terei a companhia todas as noites aqui de um grande amigo, parceiro de caminhada de ministério, de caminhada ao lado de Cristo, pastor Luiz, conhecido de muitos aí, desconhecido de milhares também, é verdade, mas conhecido de muitos também. Luizão, seja muito bem-vindo, viu, cara? É muito legal ter você nessa nossa jornada aí dessa semana toda. Cara, vai ser da hora, tem muita coisa bacana para discutir, né? Então você vai aproveitar bastante, a gente vai ter convidados especiais também. Sem dúvida. Se tem uma coisa que não vai ser nessa semana, é monólogo, né? Não, não, não. Tem muita troca de ideia legal, então não perda. Cara, e é legal porque a galera pode ir conversando aqui também, né? Sim. No chat e tudo mais, colocando as suas impressões e tudo mais, é muito, muito legal. E a gente começou com um casal, obviamente que não somos nós o casal, né? Mas nós temos um casal aqui com a gente, porque a gente vai começar falando um pouquinho a respeito de treta e tudo mais. Então nada melhor do que ter um casal de noivos aqui, né? Para compartilhar conosco as experiências aí. Guilherme e Lindsay, eles são líderes ali da igreja do Boqueirão, né? Estiveram com a gente já em outras lives, em outros momentos. Muito legal a gente começar com vocês aí. Eu vou começar, obviamente, com a Lindsay, né, Lindsay? Então, seu alô para a galera aí, Lindsay? Primeiras moças, né? Primeiras moças, é claro. A gente conversa com quem manda, né, cara? É a única mulher da mesa, eu não me... Mas enfim, estou muito feliz por estar aqui, ainda mais com o Guilherme, compartilhar a palavra com ele é muito melhor, né? Então, obrigada por ter convidado. Que legal, a gente que agradece. E aí, Guilherme, tudo certo? Beleza? Tiago, o cavaleiro das trevas, já querendo colocar uma preta aí no meio, né? Mas, meu amor, você se saiu muito bem. Muito bem, muito bem. Muito feliz de estar aqui. Cara, e não ficará restrito apenas aos que estão aqui na mesa, porque nós temos um convidado musical. Eu vou fazer um desafio aqui. Cada noite eu vou apresentar ele com uma nota musical, né? Então, o Senhor é o nosso sol maior, mas nós temos o nosso sol menor aqui na música, que vai abrilhantar o nosso programa. Então, vai ser uma piada bem sem graça. Mas, enfim, Alexandre, mascareias. Cara, que legal, viu? Ter você com a gente aí. Muito bom. Obrigado, viu, cara? E Deus vai usar muito você. A alegria é minha. Então, um dia especial, né? Então, a gente vai poder se reunir, cantar muito e conversar também. Isso é gratificante estar aqui. Cara, que legal. Todos devidamente apresentados, né? A gente vai orar agora. E, Guilherme, ora pra gente, cara, pra gente começar a nossa troca de ideias, nosso bate-papo aí. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Querido pai, muito obrigado, Senhor, pela Semana Jovem. Obrigado porque a gente tá aqui entre amigos, num ambiente descontraído, pra falar sobre a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é o dono da história e nos conduziu até aqui. Por isso, nós pedimos que este bate-papo e todos os temas dessa semana estejam nas suas mãos. Nós confiamos em ti e no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Galera, hoje nós vamos conversar falando um pouquinho a respeito de uma coisa que é muito presente na nossa vida. Infelizmente, infelizmente, pra galera se contextualizar aí, enquanto vai compartilhando essa live, escrevendo aí no chat e tudo mais. Luizão, lá na sua casa, quem pisa mais na bola? Você ou a Jaque? Bom, como eu tô sozinho aqui, eu poderia dizer que é a Jaque. Mas isso já seria uma mentira. Já começaria a... Eu já começaria pisando na bola. Cara, eu acho que sou eu. Cara, eu não tenho dúvidas. Cara, na minha casa sou eu. Um dia eu estava conversando com a Aline e, cara, eu falei pra ela assim, nossa, como eu, cara, eu peço muito mais desculpa do que você. Não porque você é orgulhosa, mas porque, cara, é matemático, brother, é matemático. Cara, eu piso muito mais na bola, até mesmo com a minha filha, cara. É impressionante. Agora chegou a hora da verdade, gente. A gente só fez esse programa porque a gente queria escutar vocês, na realidade. E aí, quem pisa mais na bola, relacionamento de vocês? Guilherme? Primeiras damas, né? Primeiras damas. Entendi. Ah, eu não sei. Acho que a gente tem os nossos momentos. Depende da ocasião. Não sei. Ai, pergunta difícil. Pergunta difícil, né? Nossa. Estou vendo que a gente tem um script aqui, mas essa não estava no script. É, não, não estava aqui. Não estava. Não estava. Sempre a gente vai ter, assim, uma pintada. Mas para não ficar em cima do muro, mas já ficando, eu acho que os dois pisam na bola. Os dois pisam na bola igual. Só que o legal é que a gente tem conseguido conversar aí, né? Curso de noivos, essas coisas. Funcionam, funciona. Tipo assim, ó, se você tivesse feito essa pergunta, tipo, um ano atrás, eu acho que seria o Guilherme. Eu diria que era eu. Sim. É. Boa, amor. Boa. Mas hoje a gente conseguiu evoluir bastante e crescer junto e hoje acho que está bem equilibrado, assim. Os dois pisam na bola, então. Já estou treinado, já. Quando o Guilherme começou a falar, eu falei assim, não, não, tá. Existe um processo de domesticação aqui, né? Exatamente, exatamente. Ele vai ser adestrado, né? É um processo de adestramento. Acostume-se. É daí para pior. Vai ser assim o resto da vida, né? Esse é o nosso curso de noivos, você que está acompanhando a gente. É um módulo também, aqui da semana de oração jovem, curso de noivos. Palavras do coração. Quando o Guilherme começou a falar, ele falou assim, não, não, tá. Tá bom, vou falar, que não vou ficar em cima do muro. É a Linds. Mas não, ele foi cavaleiro. Que legal, viu? Bacana. Galera, por que a gente está falando sobre pisar na bola? Porque o nosso tema de hoje é o pecado nosso de cada dia. E no relacionamento humano, já tem muita pisada na bola, não é verdade? Tá muito, muita, muita pisada na bola. E quando eu fico pensando no relacionamento com Deus, cara, as pisadas na bola são muito maiores, ainda muito mais frequentes, né? Quando a gente fala que a gente não peca, a gente já está pecando, né? Na verdade é essa, né? De várias perspectivas, mentindo, omitindo, disfarçando, enfim. E é interessante, porque talvez para a gente começar a falar de relacionamento com Cristo, é muito interessante a gente começar falando, talvez, acho que até uma ironia, né? A gente começar falando daquilo que nos separa desse relacionamento com Cristo, que é o pecado. E se é o pecado nosso de cada dia, é um negócio que está muito presente, né? Na nossa caminhada. Quando vocês ouvem, assim, a palavra pecado, vocês estão aqui, você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, enfim. O que que vem à sua mente quando você ouve a palavra pecado? O que que, cara, a primeira coisa, definição, que vem, assim, talvez aquela clássica, né? De, ah, pecado é transgressão. Cara, o que que vem na sua mente de forma materializada com relação ao pecado? Cara, para mim, para mim vem bastante a questão da vergonha, do... Puxa, eu sou ruim, eu sou ruim. Pequei, nossa, desgraçado. Eu vejo, assim, que quando falam pecado é uma conotação muito forte de ruindade. É interessante porque é uma ruindade distante, mas ao menos é tão próxima, né? É, é isso que eu ia falar agora. É que, às vezes, as pessoas acabam falando e intitulando pecado, é isso daqui, pecado aquilo lá, e quando você acaba intitulando assim, parece que o pecado está muito distante, não faz parte do nosso dia a dia. Por isso que é super relevante o título ter sido pecado nosso de cada dia. E, quando a gente acaba intitulando e distanciando o pecado, a gente acaba entrando num problema até de pessoas legalistas que acabam colocando, tipo, ah, eu pequei nisso ou naquilo. Então, se eu não fiz isso ou aquilo, então eu não estou em pecado. Só que, tipo, o pecado faz parte da nossa essência, não tem muito o que fazer. Tudo que a gente faz já é pecado, porque parte do nosso ser, e o nosso ser é pecaminoso. Então, tipo, acho que um dos maiores perigos é isso, você acabar intitulando o pecado e acabar se afastando desse pecado, entendeu? Cara, eu lembro quando eu era criança, assim, nas minhas orações no final do dia, a minha maior preocupação era fazer um checklist. Tipo assim, cara, qual que foi o pecado de hoje? Daí eu ficava pensando, ficava demorando, assim, na oração. Cara, só que é muito mais do que isso, né, Luiz? Sim. O que que, cara, assim, biblicamente, se a gente definir pecado e tudo mais, o que que a Bíblia aponta pra gente nessa direção, assim? Cara, existe a definição clássica de pecado, que está em 1 João, né, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, isso se tornou uma definição quase que clichê. Por que que eu falo isso? Porque a gente interpreta ela errada. O clichê é uma expressão tão batida, tão batida. Lá atrás ela tinha um significado legal, né? Mas daí, de tanto bater, ela acaba perdendo, esvaziando o significado. Sim, porque, primeiro, a gente acaba reduzindo essa lei que ele fala aos 10 mandamentos. Então, cara, é aquele típico discurso, assim, que você fala, gente, a gente é safado, miserável, pecador, sem vergonha, como o Gui falou. E aí o cara fala, não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não adoro. Começa a enumerar, né? E ele começa a enumerar, geralmente, partes dos 10 mandamentos, entendeu? Cara, eu não faço isso, eu sou uma pessoa boa. Entendeu? Então, o primeiro problema aqui é a definição de lei que está ali naquele verso. O segundo problema é a definição de transgressão. Então, a gente tem a ideia que transgressão é uma quebra aberta, objetiva, daquilo que está expresso nos 10 mandamentos. Então, por que eu acho legal o título, né? O pecado nosso de cada dia. Porque tem gente que vai fazer o checklist e fala assim, cara, mas eu não quebro os 10 mandamentos. Não matem ninguém hoje, né? Não matem ninguém hoje. Meus pais já morreram, então, estou suave. Sou solteiro, então, não tem como pra ir ou fornicar ou coisas assim. Não sou mentiroso, mas daí já mentiu, aí já é. E daí a gente limita o pecado no que eu faço, mas não o porquê eu faço, né? E daí a gente começa. Será que se eu fizer isso aqui no sábado é pecado? Será que se eu fizer aquilo lá no sábado é pecado? Se você cozinhar num evento da igreja, né? É porque a gente foi ensinado do jeito que... Piadas internas. Só quem está aqui na TEC. Talvez se a gente lançar aí um making-off, você vai descobrir se não. É que o problema é que a gente acaba sendo ensinado errado. É que foi ensinado que a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados. Então, você tem que pedir perdão pelos nossos pecados. Quais pecados eu cometi e para quais eu tenho que perdoar? Então, esse checklist, de alguma forma, ela é boa, porque no final do dia eu vou falar assim, Senhor, me perdoa por isso, isso, isso e aquilo. Mas é que todo dia a gente tem que perdoar por ser a gente. Porque a gente quer o pecado e a gente precisa de Deus todos os dias. Então, Senhor, perdão por ser eu. E perdão por eu ter feito os pecados acidentais que fazem parte do meu dia a dia, mas os pecados também de mãos levantadas, que são os pecados que a gente planeja. Então, esses são os pecados que Deus pede que a gente perdoe, não os acidentais. Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Tipo, o cara está no trânsito, fechou você e você xingou o cara. Você não pensou em xingar, não veio tipo, ah, vou xingar, vou xingar. Simplesmente apareceu. Você não saiu de casa assim, hoje vou xingar alguém no trânsito. Mas, tipo, um assassinato ou até uma traição, você planejou, você sentou, pensou, ah, vou fazer isso, isso e aquilo. Então, esse é o plano. Então, tá bom, vamos fazer. Então, eu acredito que quando a gente enxerga que não é que existem pecados diferentes, mas formas diferentes, acho que meio que dá uma aliviada, tipo, ah, tudo bem. Então, como o pecado faz parte do meu dia a dia, eu vou me esforçar em não planejar esses pecados. Mas, sim, pedir perdão pelaqueles que eu estou planejando e viver a vida. Porque, cara, o pecado faz parte do nosso dia a dia, não tem muito o que fazer. Então, quando a gente tende assim, tira um pouco da pressão, sabe? Sim. É justamente por isso que eu falei que a definição lá, ela precisa ser colocada no seu devido lugar. Porque, de fato, é. Pecado é transgressão da lei. Ponto. É isso. Cara, eu até queria trabalhar essa ideia. São duas coisas, né? Definição de lei e definição de transgressão. Como que a gente surfa essas duas ondas aí? Cara, agora a gente vai precisar colocar as coisas dentro das suas caixinhas. Porque existem teólogos ali que vão falar que a grande fonte de muitos problemas dentro da teologia é uma definição errada do que é pecado. Se você partir de uma definição errada do que é pecado, você vai criar toda uma construção em cima que vai ser bamba, né? E isso vai te ajudar também ou vai contribuir para que você comece a minimizar os efeitos do pecado e minimizar o pecado em si. E o que a galera não entende é que, à medida que a gente minimiza o pecado, o sacrifício de Cristo também é minimizado. Então, esse é o problema. Então, entender a gravidade do que é pecado, entender a intensidade, como isso interfere na nossa vida, como isso prejudicou a nossa criação, o nosso estado humano, vai me ajudar agora a entender muito mais o tamanho do sacrifício de Jesus. Cara, é interessante essa ideia do tamanho do pecado, né? Porque aí eu retomo a ideia do clichê, né? Porque, cara, o clichê, talvez em algum momento, quando alguém falou aquela expressão, sei lá, foge agora um clichê, tipo, a água mole em pedra dura, tanto bate... Talvez a primeira vez que eu falo, nossa, cara, que gênio que falou isso daí, realmente. Nossa, não pode dar tantas coisas. E, à medida que o tempo passa, esvazia a expressão. E eu imagino que, com o pecado, existe um movimento, mais ou menos, nesse sentido, né? Porque, se é o pecado nosso de cada dia, se ele é tão presente assim na nossa vida, mas se a solução para ele também, cara, é tão aparentemente simples para a gente, porque é só me ajoelhar, ficar em pé, no carro, pedir perdão, pode parecer que a gravidade desse pecado, ela seja minimizada também. Porque é simples de resolver. É simples de resolver e é tão presente, né? Tipo, cara, arroz e feijão é tão presente que fica difícil de você desejar arroz e feijão. Você só deseja ele pela ausência do arroz e feijão, né? E aí, eu acho que é tão importante a gente retomar essa gravidade do pecado. E eu acho que essa gravidade do pecado, ela só é retomada, não quando a gente olha o pecado em si, mas a medida extrema que foi preciso ser tomada para erradicar ou para solucionar o seu problema, que foi a morte de Cristo, né? Então, você olha o pecado, não com a lente do pecado em si, né? Mas daquilo que foi a solução para o seu problema, né? Cara, e a gente tem que começar agora partindo de onde nós viemos e de como nós saímos dessa fornalha, desse forno, das mãos de Deus. Então, como o ser humano saiu das mãos de Deus e o que ele se tornou? Eu acho que o contraste já começa aí. Então, o que nós éramos, o que nos tornamos e aquilo que Cristo pretende... O planejado e o realizado, né? Que a gente se torne depois de aceitar a graça dele. Então, esse eu acho que é o esquema. Cara, e assim, a gente analisa pecado, muitas vezes, nessa definição de lei, né? Uma definição rasa, rasteira de lei, a nossa tendência é trazer apenas, talvez, para um espectro espiritual, né? Tipo, olha, transgredi o sábado, posso ou não posso fazer isso no sábado? Para a gente, né, cara, as maiores perguntas que chegam é Pastor, posso fazer isso no sábado? Posso acessar isso daqui no sábado? Posso isso daqui no sábado? Mas é interessante que o pecado, ele afetou o ser humano por completo, certo? Todas as esferas, né? E acho que a gente podia navegar um pouquinho sobre isso daí, né? Como que o pecado afetou o ser humano? Quais foram os aspectos, a natureza? O que a gente poderia contribuir nesse aspecto aí? Eu vejo que a consequência imediata, que todo mundo já sabe, né? É o fato de nós morrermos. Isso já sai completamente do plano de Deus. E por nós morrermos, nós envelhecemos. Então, o aspecto físico, ele já está ali em pauta, né? O segundo aspecto que a gente pode ver é o afastamento natural de Deus, que é o aspecto espiritual, né? Uma vez que Adão e Eva tinham convívio com Deus todos os dias presencial, né? E agora, Deus, de certa forma, se afasta deles, porque agora não é mais possível ter esse convívio. Naturalmente, o aspecto espiritual vai ficar fragilizado, né? E, consequentemente, o nosso aspecto moral. A nossa relação com as pessoas, a construção das sociedades. A própria Torre de Babel, no início da Bíblia, já é um exemplo do quanto o afastamento de Deus no aspecto moral pode gerar esse problema, né? Para uma sociedade inteira. Então, nós hoje somos fruto justamente daquele início lá, daquele pecado inicial. E acontece que agora isso é só um looping que vai aumentando, aumentando uma bola de neve que só deixa pior. Looping eterno, né, cara? Exato. Looping eterno, né? Um processo que se retroalimenta, né? Então, Guilherme, você está dizendo para a gente que, cara, o pecado, ele afeta absolutamente tudo. E agora, tudo que a gente vai fazer começa a passar por essa lente, é isso? Exato, exato. Antes a gente tinha uma natureza, né? Que aí agora a gente pode deixar bem estudo bíblico mesmo, né? A nossa natureza espiritual, que é perfeita, criada por Deus. E uma vez que nós pecamos, a nossa natureza carnal. Antes era natural para nós nos aproximarmos de Deus. Era natural fazer o bem. Exato, era natural fazer o bem. Só que agora, para nós, é natural ser ruim. Cara, outro detalhe que eu vejo também, foi interessante se puxar a história, né? Do Éden, porque a Dona Eva tinha um prazer, né? Passar tempo com Deus. Eu imagino, cara, aquele finalzinho de dia, assim. Quando o dia amanhecia, eles já imaginavam e sonhavam, né? Já para o final do dia, Deus vem. No final do dia, a gente vai estar na presença dele. Ele vem aqui, né? Ele vai passar tempo, vai trocar ideia e tal. E aí, de repente, o pecado, ele vem e ele quebra isso de uma forma, cara, tão forte, né? Ponto daquele sentimento prazeroso, cara, de um dia para o outro, assim. Ou de um instante para o outro, na realidade. Não é nem dia, mas de um instante para o outro, ele já se transforma em medo, né? E a gente começa a colocar uma coisa ao lado da outra, né? Você coloca prazer, algo prazeroso, e medo ao outro lado. Cara, são polos tão distantes, mas você vê como o pecado, ele causou essa mudança de um polo para o outro de uma forma tão abrupta. E o mais engraçado é que exatamente isso que Satanás quer, né? Porque antes era uma coisa muito distinta. São duas coisas completamente opostas. Mas hoje em dia não tem mais essa distinção. Ainda mais, tipo, o pessoal que assistia filme no passado, existia a animação, né? Hoje existe o live action, por exemplo, e existe o antes. Por exemplo, como que o vilão se transformou no vilão? Por que ele se transformou em vilão? Ah, é porque ele teve um passado tenebroso. Os pais dele abusavam dele. Estão meio que tentando justificar o porquê dele ser mal. Então, hoje em dia, quando a gente vê o bem e o mal, ele não é tão nítido assim. Porque o mal não é tão mal assim. O mal, ele teve um porquê. Existe uma atração pelos vilões, né, Lintz? A gente vai falar o nome do Coringa, Cruella também ou não? A galera vai se me entender. Não, cara, e se você for começar a ver os novos ali, tipo, The Boys e o outro lá, o Invincible, você vai ver que agora o bom também já não é tão bom. É, é isso mesmo. Então, o herói já não é tão herói mais. Ele é egoísta, ele tá fazendo o bem porque ele quer ser reconhecido pelo trabalho dele, entendeu? Sim. Então, hoje em dia, é que no passado, quando a gente olha para o projeto de Duélia e Adão e Eva, a gente consegue ver, não, olha aqui. Tipo, o remédio para cada é muito ruim. Adão e Eva choraram quando eles viram a primeira pétala cair no chão. Mas, tipo, hoje, tipo, ah, e daí? Se uma flor morreu, tudo bem, entendeu? Lintz, então, com a cultura pop... Acho que nem mais esse nome, acho que é outro nome já. Antes de você puxar isso, Tiago, eu só achei um gancho interessante na tua fala ali porque você falou dos efeitos imediatos, né? E acho que uma das coisas que a galera não se liga é isso, que o pecado tem o seu efeito imediato. Qual é o efeito imediato do pecado? É a culpa. Que foi o que eles sentiram. Então, você tem um efeito instantâneo do pecado, que é a sensação de culpa. Isso é bom ou ruim? Depende de como você vai interpretar. Depende de que é bom ou depende de que é ruim. Porque, assim, ele pode ser bom à medida que isso te impulsionar para perto de Deus. Agora, ele pode ser ruim à medida que ele vai colaborar para que você se afaste de Deus, que foi o que aconteceu com Adão. Não, eu tive medo, vergonha e me escondi. Então, a culpa não jogou ele para perto de Deus. A culpa jogou ele para mais longe de Deus. Deus que teve que ir atrás dele. Então, esse é o efeito imediato. Qual é o efeito a longo prazo? A morte. É depois, quando Deus vai anunciar para ele. Cara, vai chegar o momento que você vai morrer. Então, você tem que conviver com o pecado agora no passado, no presente e no futuro. O passado é sempre aquela culpa que fica te atormentando. Aquele negócio que fica te martelando, sabe? E aí vem a importância de coisas que nós vamos falar mais para frente, sem spoiler. Sem spoiler, né? Sem spoiler. A gente já vai escutar o Alexandre. Eu só quero fechar esse bloco falando sobre... Cara, quando a Lindsay trouxe esses exemplos aí do universo cinematográfico e tudo mais, acendeu uma luz na minha cabeça. Porque, com todos esses exemplos aí, pode parecer de que, cara, o bom não é tão bom assim, o mal, cara, ele tem uma razão de ser. Com isso, pode vir no bojo também, no pacote aí, o negócio de que, cara, o pecado pode ser justificável. Afinal de contas, puxa vida, olha a minha criação, né? Olha a história, olha como o Coringa sofria, né? Olha, cara, mas olha como a Corel foi criada, sem dar spoiler, né? Mas olha, a mãe morreu e tudo mais. Que coisa triste, né? Enfim, tinha uma pessoa que oprimia ela antes e tudo mais. E você vai começar a usar isso para colocar outros clichês. Já que a gente falou de clichês, a gente começa a criar outros clichês. que é assim, tipo, cara, a minha educação depende da sua. Eu vou me tratar como você... Eu vou te tratar como você... Exatamente. Então, você vai perceber que você acabou moldando a tua vida com base em reações agora. E o referencial é aquele que, cara... Desculpa, eu vou usar uma expressão aqui, mas, cara, é isso aí. É um porco olhando para outro porco e falando assim, cara, olha como ele está sujo, né? Então, o referencial, quando ele está aqui, ele acaba... Cara, a gente perde, né? Perde, porque é muito fácil você se comparar ao outro e... E qual que é o grande problema da gente justificar o pecado? Não respondam agora. Nem você que está no chat. E, Alexandre, você está acompanhando a nossa conversa aí, cara? Você pode entrar aí também. Isso que eu ia falar, você pode participar, né? Entra aí e fica só nos bastidores. Nos bastidores, cara. O que você tem para a gente aí para cantar, cara? Vamos lá. Preparei uma música aqui bem especial. Nada de novo na televisão De novo ele se matando em nome da razão Com armas apontadas disfarçadas de bondade Alimento para o ego é tudo vaidade E aqui no meio desta confusão Pegar bem alto a bandeira da revolução Se atropelam baseados em próprias verdades Levam tantos para o abismo enquanto eu sigo vivendo Não pelo que vejo Mas pelo reino gravado No peito de todo que crê Que o governo está nas mãos de um Deus soberano No nome de quem pedimos teu reino Venha a tua vontade Se manifeste em nós E através de nós Todos os dias Seja a tua glória Seja a tua glória Manifeste em nós Através de nós Jesus Não é desculpa pra alienação Não é discurso de espera e acomodação A nossa crença é sobre haver outra realidade Na verdade é consciência para a atualidade Eu canto sobre o reino que virá Hoje o reinado já em Cristo manifesto está Manifestado quando o amor, a paz e a bondade Determinam novas leis Segundo as quais sigo vivendo Não pelo que vejo Mas pelo reino gravado No peito de todo que crê Que o governo está Nas mãos de um Deus soberano No nome de quem pedimos teu reino Venha a tua vontade Se manifeste em nós E através de nós Todos os dias Seja a tua glória Manifeste em nós Através de nós Jesus 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 Eu sigo vivendo Não pelo que vejo Mas pelo reino Gravado no peito De todo que crê Que o governo está Nas mãos de um Deus soberano Nas mãos de um Deus soberano No nome de quem pedimos teu reino Venha a tua vontade Se manifeste em nós Através de nós Todos os dias Seja a tua glória Manifeste em nós Através de nós Jesus Muito, 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 muito bom, Alexandre Obrigado, viu, cara? Você que está acompanhando a gente aí Compartilha essa live aí com seus amigos Cara, é muita coisa legal aí Que a gente está vivenciando, né? Conversando Enquanto vocês vão falando aqui Eu vou anotando algumas coisas E eu acho que é um esquema legal pra você aí Você está na sua casa agora Alguns estão na igreja Enfim, pega um caderno Separa aí um caderninho de anotações Pra você anotar E as impressões que você tem E vai continuar tendo aí Durante toda essa Essa nossa semana aí Chegou a hora Hoje a gente está falando sobre pecado E a gente encerrou ali Encerrou lá Mas a gente tem uma pausa, né? Falando sobre Justificativa, né? Para pecado e tudo mais Qual o grande problema? O grande B.O. Quando eu falo assim Cara, ele é mal Mas Cara, ele tem uma razão pra ser mal Afinal de contas Ele sofreu isso Saindo agora da cultura pop Ou das artes Enfim, do contexto cinematográfico Mas ele foi abusado na infância Olha a família opressora dele E tudo mais Com isso a gente não minimiza Essa opressão que foi vinda A gente está descartando aqui A história de ninguém Mas qual o grande problema, galera? De você justificar O pecado É porque Quando eu começo a justificar o pecado Para algumas coisas que De repente Aconteceram antes Eu posso começar a tentar justificar o pecado Por algumas coisas que eu quero fazer depois E muita gente faz isso Muita gente faz Peraí, eu vou Eu vou dar um jeitinho aqui E voltando lá Até na época de Jesus Os caras Eles davam um jeitinho Para as coisas E predatado Pecaminoso Exatamente Peraí, eu tenho que dar x passos Aqui no sábado Mas se eu levar alguma coisa Da minha casa E falar que aqui é a minha casa Eu posso ainda dar mais passos Então está tudo certo Aí a gente começa A dar mais jeitinhos Para os pecados Que a gente quer fazer E daí é um problema E acaba que a solução Para o pecado É outro pecado Exato A pessoa que cava um buraco Para tampar outro Mais ou menos isso, Lita? Sim E até respondendo A pergunta que você colocou No começo Isso mostra o quão distante A gente está Do nosso plano inicial Então a maior distinção Que eu vejo hoje É que a gente chegou Num ponto que a gente Está tentando realmente Justificar o nosso pecado Com outro pecado A gente não entende Que realmente Nada de bom sai da gente Tudo que tem de bom Vem de Deus Até a gente estava Conversando ontem Até as pessoas boas Que existem hoje Que não tem Jesus Elas são boas de verdade? Ou a bondade Delas de alguma forma Está fundamentada Nelas mesmas Elas estão sendo boas Porque elas querem Ser reconhecidas Pela bondade delas Qual o referencial De bondade? Sim Porque realmente Tudo que tem de bom Em nós É porque Deus nos deu A gente ama Porque Deus nos amou primeiro Então Realmente as pessoas São boas Como que a gente pode Distinguir isso Avaliar isso Entendeu? E infelizmente Não tem como Porque Só tem como ser bom Porque Deus é bom E coloca a bondade Dele em nós Então É engraçado Que a gente pensa nisso Porque a gente vê Realmente quão Péssimos nós somos E quão a gente Precisa de Deus Alivara E tem um negócio Eu não estou me lembrando Do livro agora Mas acho que é Deus no banco dos réus Do C.S. Lewis Que C.S. Lewis É o seguinte À medida que o pecado Se torna justificável O perdão Se torna desnecessário Sim Porque para existir perdão É necessário haver culpa Aliás Não é necessário haver culpa Mas é necessário Que a pessoa admita Que ela errou Que ela tem um problema Ele vai fazer até Uma distinção Entre desculpa E perdão Quando você Desculpa uma pessoa Você diz Eu entendo Que aquilo foram As circunstâncias Que aquilo foram As coisas da vida Que você não teve culpa Do que você fez E o sacrifício de Cristo Daí nesse contexto E aí que ele está Ele diz assim Qual é o grande problema O grande problema É que nós damos Muitas desculpas Para aquilo Que se exige perdão Uau O sacrifício de Jesus Ele não Ele não foi feito Para nos desculpar Ele foi feito Para nos perdoar Agora para que o sacrifício De Cristo Tenha essa eficácia Então Eu tenho que parar De pedir desculpas Pelo que eu fiz E começar a pedir perdão Ou seja Eu preciso reconhecer Que independente De tudo que aconteceu Ao meu redor Eu transgredi Eu quebrei Cara A desculpa De alguma forma Ela Ela justifica E dá uma explicação Lógica Para alguma coisa Que é ilógica É por isso Que eu não posso Começar a olhar Para as minhas ações E ver o que eu faço Mas os motivos Por trás Das minhas ações E muitas vezes Esses motivos Eles são legítimos Ok Mas mesmo assim A minha ação Foi pecaminosa Então Muito Do porquê Nós fazemos Vai pautar Essa questão De pecado E de como A gente pode Agora Entender Essa realidade Então Gui Está me dizendo Que é possível Cometer um pecado Ou transgredir A lei De formas diferentes Não só por aquilo Que eu faço Mas por aquilo Que eu penso Por aquilo Que me motiva É isso? Sim Como que é Esse lance aí? Cara Agora É hora Que o filho chora E a mãe não vê Hora de separar Os homens Eu não sei se você já teve Essa curiosidade mórbida Entendeu? De estudar sobre pecado Na Bíblia Mas é muito legal Porque o assunto É desgraçadamente complexo É tipo Quando você pega Um exame E aí Em vez de você levar No médico Você vai pesquisar No Google É mais ou menos isso Isso Tipo Você sabe Que você foi lá Remover as amígdalas Você foi fazer um exame Para remover as amígdalas E quando você pega Aquele exame Você resolve Dar uma gulgada Naquilo Você está com câncer É basicamente Ou ler a bula do remédio E ver os efeitos colaterais Aí a galera Deixa quieto Então Quando você vai Dar uma pesquisada Sobre o que é pecado Na Bíblia E como ela trata isso Você vai ver que Como nós falamos no começo Pecado é transgressão da lei O problema é que existem N formas de você transgredir a lei A Bíblia vai nos trazer Aproximadamente 15 Para você ter uma ideia Dava duas semanas de oração Só para você falar dos termos Entendeu? Então cara Eu vou colocar alguns aqui Para vocês terem uma noção Então Você que está em casa Você que está em casa Pega isso agora E veja onde você se encaixa Veja qual faz parte do checklist Então aquele checklist que você falou Então agora você vai ter um pequeno checklist Começa a contar Começa a contar Cara Se passar de três De quatro Você pode aproveitar Que você está em casa Sozinho Entendeu? Já se ajoelha E assiste o resto da live Ajoelhado Será que não é melhor O exercício contrário Enquanto você não se encaixa Enquanto você não se encaixa Então vamos lá O mais clássico de todos No Antigo Testamento É o ratat Que é uma falha Então ele é um erro De planejamento Assim Você fez um planejamento Você tinha uma meta E você não conseguiu Você saiu dela Falhei miseravelmente Isso Então você teve ali Um desvio de percurso Entendeu? Ela é muito associada Àquilo que Deus tinha planejado Para o homem Por isso ela é a mais corriqueira Na Bíblia Entendeu? Então Deus quando criou o homem Ele tinha um plano para o homem Ele tinha um traçado para ele E o homem se desviou Esse é o ratat Então sabe aquele negócio Você é um indivíduo Está desviado Então É isso aí É você É você A segunda é a palavra Avon Que não tem nada a ver Com cosmético A gente não está fazendo propaganda Nem pedindo cancelamento Nem demonizando a revistinha Então se você já teve O catálogo da Avon Não é disso que a gente está falando Avon significa falsidade Então falsidade Engano E vaidade Acima de tudo vaidade Ela é muito traduzida Como vaidade Então existem pecados Que você comete Por capricho Entendeu? É aquilo Não é um desejo mal Não é Não tem nada a ver Com a sua carga Emocional Alguma coisa assim Mas é por capricho Essa vaidade também Não tem a ver Com o cuidado Não Ela está ligada A caprichos Sabe? Isso daria mais uma noite De semana de oração Daria Daria mais uma noite Treta A mais pesada De todas elas É a que a Bíblia Você vai chamar de pecha Porque pecha É a violação deliberada É o pecado escancarado Além de você falar isso Esse é aquele de mão levantada É aquele que você planeja Nos mínimos detalhes Exemplo É o que Davi comete Lá no caso Esse é o pecha Entendeu? Ele articulou Todo o processo De como ele ia fazer Pecado com fluxograma Então sabe aquele negócio Senhor perdoa Pelos meus pecados Passados Presentes E futuros Pois é Você está caindo Nisso aqui Porque você já está Indo assim Tipo cara Eu vou Entendeu? Eu vou Eu vou Aí tem outro Que é uma palavrinha Chamada remia Que é assim Dolo Não tem homicídio Culposo E homicídio doloso Ou seja É aquele pecado Que você não planejou Nos seus mínimos detalhes Como a rebelião O pecha Mas você Quis fazer Entendeu? Você quis fazer Às vezes aquela Tuitada maldosa Sabe? Você não planejou Mas na hora A vez Você fala assim Cara Eu vou mesmo E que você dane Entendeu? Então é essa aí Aí existe uma palavrinha Chamada ret Que é omissão Então aqui A coisa já começa A sair do campo objetivo E ir para o campo subjetivo Entendeu? Porque agora Você vai ver que pecado Não é só o que você faz Mas o que você deixa de fazer Novo Testamento fala isso De uma forma muito clara Muito, muito, muito clara Aquele que sabe Que deve fazer o bem Não faz E nisso está pecando Então cara Quando você presenciou Alguma atitude de injustiça Quando você presenciou Algo errado Quando você viu Uma situação E você não agiu Você se calou Isso é pecado E existe outra palavrinha Chamada ranep Que é impiedade Que é um indivíduo profano Ela é traduzida Como profanidade Na vida Então tem Esse detalhezinho também No Novo Testamento São menos palavras Existe a mais comum No Novo Testamento Que é a ramartia Que é aquela ideia De você errar o alvo Então o cara que estava lá Diante de um alvo Mesma ideia de chatar Ou ratar Isso Ele estava tentando Acertar o alvo Mas por alguma coisa Ele não consegue Entendeu Por alguma razão Ele não consegue Aí existe outra palavrinha Chamada parábesis Que é transgressão Ou violação Para o que Que é uma palavra Interessante aqui Porque ela é A falha em ouvir É o indivíduo Que não ouve Ele não presta atenção Sabe aquele negócio Eu não sei se você Já teve experiência Quem está em casa Que dá estudo bíblico Por exemplo Já deve ter tido Essa experiência Que é assim Você começa a entrar Em alguns assuntos Da bíblia Você fala assim Cara Eu não quero ouvir Porque se eu ouvir Eu vou ter que me comprometer É melhor nem saber É Não eu não leio muito A bíblia não Porque se eu ler a bíblia Eu vou descobrir Um monte de coisa E daí eu Esse é esse pecado aqui Aquele que você sabe Que tem alguma coisa lá Que é necessário Mas você vai desviando Dos ouvidos Entendeu Você vai se afastando Para você não ter acesso A informação Para você justificar né Isso Seria basicamente Uma negligência Tá Aí existe A palavra anomia Que é de onde vem A palavra iniquidade Lá de 1 João Então a palavra anomia Significa ilegalidade É o indivíduo Que age sem lei Ou É o indivíduo Que se autolegisla Eu acho É É assim Não mas eu não acho Na minha opinião Não é assim Esse é o indivíduo Que está na anomia Que ele se autolegisla Entendeu Ele cria o seu próprio Sistema de leis Ele é o seu próprio Deus Ele é o seu próprio Deus E essas iniquidades Aparecem bastante Nas músicas de Davi Nos salmos Nos salmos Praticamente todos os salmos Que tem lá E coloca iniquidade Sim Porque ele está seguindo Seus próprios caminhos Entendeu Então uma das As confissões de Davi Elas são legais Justamente por causa disso Porque ele diz assim Senhor Eu estava seguindo Os meus próprios caminhos Eu estava seguindo A minha cabeça Aquilo que era a minha razão Aquilo que era a minha verdade Entendeu Então Para Deus Não tem a sua verdade Existe a verdade dele E essa é a verdade E a última palavra É adquia Que é injustiça Então o indivíduo Que é injusto Pratica injustiça Conivente com a Conivente com a injustiça Então cara Você já começou a ver Que o assunto é complexo demais Por que a Bíblia diz assim Cara Não julgue os outros Porque eu posso cair Na adquia Eu posso ser um indivíduo injusto Você pode ser um cara omisso Então você olha Para a minha injustiça Como pecado Mas não está olhando Para a sua omissão Como pecado E é nesse sentido Que Deus diz assim Cara Não julguem os aos outros Porque vocês Só tem formas diferentes De quebrar a lei E não existe um pecado Mais soft que o outro Não existe Porque todos eles são Quebrantamento da lei Por isso que Paulo Vai falar em Romanos 3 Todos pecaram E carecem da glória de Deus Nós só pecamos De formas diferentes E a gente tem a tendência De hierarquizar O pecado Colocar ele em patamares E também nos comparar Uma vez que nós estamos Dentro de um convívio De pessoas boas Pessoas espirituais Fomos na missão Caleb Estamos com o convívio da igreja Estou assistindo essa live Estou assistindo essa live A minha tendência É de certa forma Ter pecados mais leves E o outro cara Que está mais longe Não Esse é o desviado Geralmente essa é a métrica A régua é essa Qual pecado é mais grave Acho que o do outro O do outro Geralmente é pior E a palavra pecado Ela agora Se a gente falar pecado Ela começa a nivelar Todo mundo Cara E foi bom você falar Desse nivelado Porque ao mesmo tempo Que é tudo igual É diferente Deixa eu tentar explicar Porque a pessoa pode Estar ouvindo a gente Falar assim Cara mas no final das contas Tudo é pecado Então para Deus Não tem essa diferença Não existem palavras diferentes Eu já ouvi muito isso Ah tem essas palavras diferentes Mas no final das contas É tudo a mesma coisa Cara Tem textos na Bíblia Que mostram que não Eu vou dar um exemplo aqui Eu queria que o Gui me ajudasse Salmo 32 Versos 1 e 2 Salmo 32 Você vai ver que Nesses dois versos ali Há uma distinção Quer ver? Lê pra gente ali Vamos lá Bem-aventurado Aquele cuja transgressão É perdoada Cujo pecado é coberto Bem-aventurado É aquele A quem o Senhor Não atribui Iniquidade E em quem E em cujo espírito Não há engano Cara Você viu que ele falou Várias coisas ali E são quatro palavras diferentes Então a primeira palavra ali É Bem-aventurado Aquele que Peraí Peraí Cuja transgressão É perdoada A transgressão ali É a palavra pecha Então bem-aventurado Aquele cuja rebelião É perdoada Tá Continua Cujo pecado É coberto Ratat Aí é a palavra Ratat Então cujo Os desvios É encoberto Então sabe aquela trilha Que você fez fora do caminho Ela é apagada Bem-aventurado É aquele a quem o Senhor Não atribui Iniquidade Avon Vaidade Engano Capricho Então aquele que o Senhor Não julga como alguém Milindroso Caprichoso Mimado Mimadinho E por fim E em cujo espírito Não há engano Dolo Aquele que não tem O hábito De tirar vantagem Dos outros Então você viu Que no mesmo verso ali Existem quatro formas diferentes Então a Bíblia Entende que tudo é pecado Mas ela também Faz a distinção Existem formas diferentes E bem-aventurado É aquele que O Senhor Não acha Nenhuma dessas coisas Então sabe aquela tendência Meio perfeccionista Tipo Cara Eu não vou pecar Eu não vou pecar Eu não sou um pecador Cara Pra você conseguir dizer assim Olha eu não sou Alguém que peca Ou pra você conseguir Atingir esse estado de perfeição Que muita gente deseja Cara Você vai ter que Fazer um checklist Dessas Quatorze palavras E dizer assim Eu não tropeço em nenhuma delas Então ao mesmo tempo Que o pecado nivela Ele também Te coloca no seu lugar Dizendo sim Você Você é pecador Porque Não é porque você Não enganou Mas você Foi falso Né Que Cara Então cara Aí vem importante Sem dar spoiler Mas já Mas já dando Vem a importância De quando você vai Confessar os seus pecados Sabe Não é assim Você falar Não Porque eu sou um ser humano Pecador Sim Dê Nenhuma novidade Amigo Subir pra cima É Subir pra cima Pleonasmo aqui Cara Então você é um pecador Agora Quando nós nos aproximamos De Deus Com esse arrependimento Genuíno Você não vai chegar Pra dizer Senhor eu sou um pecador Senhor eu sou mentiroso Porque agora você sabe Em qual desses pontos Aqui é o teu calo Senhor eu sou mentiroso Eu sou vaidoso Eu sou caprichoso Eu sou mal Eu sou injusto Agora você começou A achar uma solução Pro problema Porque você está Admitindo teu vício E eu acho que tem até Mais um agravante Porque Só pra piorar a situação Que além de tudo isso De existir Essas nomenclaturas Diferentes pro pecado Existe mais um agravante Porque tem pessoas Que Por causa dos traumas Que elas tiveram No passado Elas dificultam ainda mais O processo De sentir a culpa Ou de sentir Que ela pode ser perdoada Porque não só Existe o pecado Mas tem pessoas Que acham Que elas não tem perdão Então o fato De ter esses traumas Tem um terceiro Ela é julgada pela lei Ela é julgada pela lei do pecado Pela lei mesmo A lei espiritual Ela é culpada E julgada pela lei mental Que está na nossa mente Porque tem pessoas Que por causa de traumas emocionais Elas criam verdades absolutas Na cabeça dela Que não existem Então dificulta ainda mais O processo De ela enxergar O que é pecado O que não é Ou se o pecado dela Tem realmente solução Porque ela acha que Por exemplo Isso daqui É errado Mas por causa de coisas Que aconteceram no passado Com os meus pais Com a minha família Enfim Isso aqui é muito mais difícil De ser alcançado Então quando ela vê Nossa, estou em pecado Nossa, putz Já era Não tenho solução Já era E quando você começa Quando você pega esse ponto Você vai pra Bíblia Você vê que os caras da Bíblia Eles tinham essa noção E era desesperador Porque eu não sei Se você em casa E sentiu um frio na espinha Quando a gente começa A falar de tudo aqui Cara Mas eu quando estudei isso aqui A primeira vez Falei Cara Deu pra mim Já era Já era Deu por hoje Que nem minha filha fala Deu por hoje E principalmente gente No caso Você que é pastor Você começa a olhar E você fala Cara, não dá pra pregar Sábado não Vou pregar sobre outra coisa Entendeu Aí você vê Paulo falando Paulo Ô Paulo Depois que ele tem Toda essa noção Você fala Cara, miserável Homem que sou E é impossível Ter outra reação Diante de tudo isso Sim Os judeus falam muito E acabou Foi-se a glória Já era Foi-se o boi que acorda Foi Existe uma reação Muito legal Na Bíblia Que eu acho Que vai nos ajudar A entender A questão Que é assim Quando eles tinham Uma completa noção Do seu pecado Você vai ver Davi Fazendo muito isso Eles diziam Eu me arrependo Com pó Pano de saco E cinza Então por que Dessa ideia Por que os caras Se jogavam no chão E começavam a jogar Terra sobre a cabeça Porque eles diziam Cara, eu sou pó E assim como eu vim do pó Eu preciso ser recriado Entendeu Então quando o cara Olha pra sua situação Pra sua condição Diz assim Não tem como consertar Não dá pra colocar Band-Aid nisso aqui Então ele jogava A terra Por sobre a cabeça Porque eu falava Senhor, tem que fazer De novo Tem que criar de volta Porque do jeito Que tá aqui Não tem remenda Entendeu Então eu acho Que uma das coisas Que falta pra gente Hoje É por isso que A gente vai minimizando Os efeitos do pecado Como a gente falou No começo É aquela ideia Assim Eu não sou tão ruim Assim Então tipo Não precisa fazer inteiro Entendeu Dá pra fazer Uma lanternagem Ali no martelinho De ouro Resolve o negócio E a Bíblia Tá falando Filhão Não Amigo Você é safado Miserável Pecador Sem vergonha Entendeu Assuma É porque quanto Menos ruim Eu me acho Menos culpa Eu sinto E consequentemente Menos de Deus Eu preciso E melhor do que os outros Eu começo a me achar Entendeu Porque eu não sou tão ruim Quanto o Tiago É oração do fariseu Entendeu Senhor Graças O Senhor tem que dar Porque eu sou aqui Eu tô aqui Entendeu Não sou como aquela praga O Senhor tinha que estar feliz Comigo Exatamente Existe ser humano Igual a mim Galera A gente falou Bastante sobre coisas Que Alguns podem estar Sentindo vontade De falar assim Cara Jogando cinzas Pra cima Começamos bem a semana O cara tá lá Ajoelhado até agora Beleza Nossa Que boa semana Mas isso precisa Gerar em nós Alguma coisa Tudo isso Precisa gerar em nós Alguma coisa E eu acho que a gente pode Fechar essa nossa conversa De hoje E cara É bem do fundo do coração Assim O que isso gera em você Quando você Se depara com tudo isso O que isso gera em você Até como motivo de esperança Pra quem tá assistindo a gente E aí Eu acho que aqui A gente olhou muito Pra aquilo que Que ocasionou o problema De tudo isso Pro problema Quando a gente olha Pra solução Talvez exista um fio de esperança Lá no fim do túnel Tem uma luz Então É importante a gente Ter a consciência do pecado Mas é mais importante ainda A gente ter a consciência Da solução Pra esse problema E aí E é isso que eu acho legal Da nossa conversa Porque A gente começou falando Que o pecado Era de uma forma Que o pecado tinha Essa e essa A uniclatura Só que falando das contas A gente chegou Na conclusão Que Ao a gente ouvir A palavra pecado A gente tem que lembrar Que a gente é pecador Mas que existe solução Então eu não preciso Ficar triste Mas ficar feliz Porque Deus foi bom Comigo Ao ponto de me trazer Uma solução Porque imagine Se Deus Não tivesse enviado Jesus Cara, já era Não tinha solução mesmo Então a ideia É tudo bem A gente vai jogar cinza Na nossa cabeça A gente vai ver Que a gente realmente É mal Mas a gente tem Uma solução Então a gente consegue Reverter o quadro Porque existe uma pessoa Que pode me ajudar Então eu saio Dessa conversa Super feliz Aliviada Uma doença tratável É porque Logo depois Da fala de Paulo O miserável homem que sou Quem me livrará Do corpo dessa morte Ele vai dizer assim Graças a Deus Por Jesus Cristo Uau Graças a Deus Por Jesus Cristo Eu acho que as minhas Impressões são justamente Essas Sabe É A necessidade De se reconhecer Como pecador De todos os dias Você entender Que você precisa Desesperadamente De Jesus Cristo Não tem como Sem ele Então ele não pode Fazer parte da minha vida No sábado Num culto Durante uma música Ele tem que fazer parte Constante do meu dia Porque se não Eu posso não matar Mas eu estou mentindo Eu estou omitindo Eu estou sendo injusto Então quanto mais Perto eu ficar dele E quanto mais perto Ele estiver de mim Menos acesso Essas coisas Vão ter a minha mente E isso vai sendo Desconstruído Então a gente está muito Nessa época de desconstrução Desconstrução É a palavra da moda Então a gente precisa Permitir que esse pecado Essa natureza Pecaminosa Seja desconstruída E isso só acontece Através de Cristo Não tem outro jeito Eu não sei quais foram As impressões Que você teve Nesse dia Você pode falar Para a gente Mas principalmente Acho que é o momento Para você falar Para Deus Nós vamos escutar Uma música agora E de tudo isso Que foi exposto Mas principalmente De uma análise Da sua vida Eu acho que é importante Você parar agora E se permitir Ser impressionado Por Deus Mas principalmente Se permitir Nesse momento Que Deus Ele desconstrua Como o Luiz falou E construa Na sua vida Eu Quando passo Por tudo isso Dois sentimentos Vêm na minha mente Na minha cabeça Duas formas De abordar tudo isso A primeira É a minha Desesperada Dependência de Deus É isso que eu sou dele Desesperadamente Dependente E a segunda É que eu olho Com empatia Para o pecador Ao meu lado Porque agora Eu não vejo outro Mas talvez um reflexo Da minha própria vida Só que vivida Em outro CPF É isso O Alexandre vai cantar Para a gente Mais uma vez E depois nós vamos orar Eu acho que é momento Para você falar com Deus Para você Se permitir Ser influenciado Por Ele E que de alguma forma Ele desconstrua E construa Na sua vida Eu acho que é Quanto tenho pecado contra meu irmão, quantas vezes tenho falado coisas em vão. Eu não sou mais criança, meu caminho já escolhi, mas mesmo assim, Senhor, mesmo assim, de novo caí. E hoje venho aqui, Senhor, para pedir mais uma vez, ouça minha oração, ouça minha oração. Te peço perdão. Quantas vezes tenho andado sem direção? Quantas vezes tenho errado e nem peço perdão, Senhor. Eu não sou mais criança, meu caminho já escolhi, mas mesmo assim, Senhor, mesmo assim, de novo caí. E hoje venho aqui, Senhor, para pedir mais uma vez, ouça minha oração. Ouça minha oração, ouça minha oração. Te peço perdão. E hoje venho aqui, Senhor, para pedir mais uma vez, ouça minha oração. Ouça minha oração. Ouça minha oração. Te peço perdão. Linda, senhora, para a gente. Começou a nossa galera aí. Eu sim. Querido Deus, Senhor, muito obrigado por esse momento que a gente teve de conversa. Foi muito bom a gente reconhecer que a gente não é nada. A gente precisa desesperadamente de ti. Que a gente possa lembrar disso diariamente. Também vencer com todos que assistiram a gente também, que eles possam ter sentido um pouquinho da sua presença aqui nesse momento. Serviça com cada família, com cada lar que está nos assistindo. Que possamos ter um bom restinho de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, galera. Muito legal estar com vocês. Amanhã a gente se encontra à noite. Nove e meia da noite. A gente vai ter mais uma conversa muito, muito legal. Deus abençoe. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.